Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera oficial, vai atualizar aí o passe de batalha e a ranqueada. Eu vou mostrar agora pra vocês aí quando chega o passe de batalha e quando chega também a ranqueada. Afinal a gente não vê a hora de atualizar pra temporada aí de aniversário de 3 anos do Quad Mobile. Então bora conferir agora. E o legal galera é que a própria Activision falou aí quando vai sair a atualização do passe de batalha, da temporada. Eu vou mostrar pra vocês e deixa no comentário o que vocês acham. Afinal a gente não vê a hora de atualizar, a temporada tá show de bola. É uma temporada especial né galera, passe de batalha, ranqueada, sabe como é que era. E aí eu vou mostrar e deixa no comentário o que vocês esperam aí desse passe de batalha. Vocês curtiram? Não curtiram? Esperava mais? Deixa no comentário a opinião de vocês. Particularmente eu gostei do passe de batalha galera. O que eu mais gostei foi o Pogba e foi a rasteiradora urbana. O Ajax e a parte ali da parque eu achei bacana. Mas a rasteiradora urbana e o Pogba foi o que eu mais gostei no passe de batalha. Agora eu vou mostrar o oficial aqui pra vocês né, quando vai atualizar. E deixa aí no comentário se vocês gostaram, se esperavam mais. Afinal é uma temporada especial né, de aniversário de 3 anos do Quad Mobile. Quem diria né galera. Mas tá aqui ó, oficial. Vamos causar algum dano no campo de futebol com o melhor divisor de águas. Aí aparece Paul Pogba e aparece ó, não perca a chance de jogar com um campeão. Quad Mobile temporada 10. World Class chega dia 9 às 4. Então, quando chega o passe de batalha Zika, quanto que atualiza aí pra temporada de aniversário? Amanhã às 9 horas da noite tá galera. Então, quem quer saber aí quando vai chegar o passe, quando que vai atualizar. É amanhã, 9 horas da noite, chega o passe e chega a atualização. Como vocês podem ver aí. Então, deu amanhã, deu 9 da noite, chegou o passe. Muita gente até pensou que ia chegar hoje né. Eu confesso que eu fiquei meio em dúvida entre hoje e amanhã. Porque geralmente quando os caras falam dia 9, chega dia 8 né. Mas, como a gente viu que não chegou hoje, então é oficial amanhã mesmo. Chega o passe de batalha e a ranqueada. Eu gostei da temporada, achei bem legal. Curti bastante o passe. Deixa no comentário aí o que vocês esperavam. Mas, particularmente até que tá legal. É aquilo né galera, eu percebi aí pelos comentários. Teve uma rapaziada que gostou dessa temporada. E teve uma rapaziada que esperava um pouco mais aí da temporada né. Então, deixa no comentário a humilde opinião de vocês aí. Mas, particularmente até que tá bacana a temporada né. Só que é aquilo, algumas pessoas por ser temporada de aniversário, esperavam um pouquinho mais. Mas amanhã galera, já chega o passe de batalha, chega a ranqueada. E deixa no comentário aí, como tá sendo essa temporada pra vocês. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E vai atualizar. É oficial amanhã, como vocês viram. 9 horas da noite. Tá atualizando e tá chegando o passe de batalha com a ranqueada. Agora, se é o que vocês esperavam aí da temporada. Bota nos comentários. Eu tô curtindo. Podia ser um pouquinho melhor? Podia. Mas até que tá legal. Pra mim o que eu mais gostei no passe foi o Pogba. E sem dúvida, como eu falei, foi aí a rastreira do Urbano. Tamo junto e é nóis galera.